Hora da História A historinha de hoje é um conto clássico adaptado por Maurício de Sousa, Turma da Mônica. Apresenta Alice no País das Maravilhas Alice era uma menina muito feliz que adorava ler e ouvir histórias. Um dia, lia seu livro preferido de contos, A Sombra de Uma Árvore, e ficou muito sonolenta. Ela fechava os olhos para descansar, quando ouviu — Esta tarde vou me atrasar, já é muito tarde. Alice abriu os olhos e viu que a voz era de um coelho branco. Que passava correndo por ali. Espantada com o animal falante, correu atrás dele. Os dois caíram num buraco fundo e escuro, mas... ufa! Pousaram em uma almofada confortável. O coelho continuou a corrida. Entrou por uma porta bem pequenininha. Alice pensava no que fazer, quando viu uma lata de biscoitos com — Me coma! — escrito nela. A menina comeu os biscoitos e, como por encanto, diminuiu, até ficar do tamanho do coelho. Assim, Alice conseguiu atravessar a porta e chegou ao imenso jardim, — Com soldados vestidos de carta de baralho e pintando flores. — Por que pintam de vermelho as flores brancas? — Perguntou Alice. — A rainha de copas só gosta de vermelho e, por engano, plantamos estas flores brancas. — Se ela descobrir, vai mandar cortar nossas cabeças — explicou um dos soldados. Alice se assustou com a crueldade da rainha, mas evitou comentários e perguntou. — Procura um coelho branco. — Vocês ouviram? — Sim, ele está tomando chá com o chapeleiro louco — respondeu um dos soldados. A menina agradeceu e seguiu adiante até ver uma linda casinha. Ela entrou e notou que não tinha ninguém. Mas, em cima da mesa, estava uma lata de doces com um bilhete Me Coma. Alice lembrou do biscoito que a tinha feito diminuir de tamanho. E experimentou o doce pensando que voltaria ao seu tamanho normal. Porém, ela se esqueceu de sair da casa antes. E Alice cresceu tanto que destruiu a casa inteira. Quando se livrou dos restos da casa, encontrou um gato risonho. — Bom dia, seu gato. Por acaso você sabe me dizer onde encontro o coelho branco? — Claro, menina. — Dê 30 passos para frente, 20 passos para trás, 17 para a esquerda e você encontrará o que procura. Alice resolveu não contrariar o felino. Fez o que ele recomendou e encontrou o chapeleiro e o coelho tomando chá ao ar livre. Eles convidaram a menina para o lanche. Alice aceitou e sentou-se, mas a conversa entre eles era muito estranha. — Mais suco, lebre? — Claro, um chá sem manteiga, por favor. — E um pedaço de pão sem açúcar. — E você, menina, gostaria de leite sem casca? Alice achou aquele diálogo tão esquisito que correu dali. — Será que só tem malucos por aqui? — Pensou. — Para piorar ainda mais, apareceu a rainha de copas com seus tacos de críquete. Ela apontou para Alice. — Venha, menina, preciso de uma adversária para meu jogo, mas eu não sei jogar. — Respondeu Alice. — A rainha gritou furiosa. — Como ousa me afrontar? — Guardas, prendam essa garota. — Calma, majestade. Se a senhora me ensinar como se faz, eu jogo. — Respondeu Alice, assustada. — Assim é melhor. — O jogo é muito simples. — Até mesmo uma tola como você pode aprender, argumentou a rainha. — Quando a rainha se aproximou da menina, escorregou na barra do próprio vestido e caiu. Ao se levantar, viu que estava sem um dos brincos. — Cadê meus brincos de ouro? — Essa menina deve ter roubado. — Guardas, cortem-lhe a cabeça. — Não roubei nada! — Gritava Alice enquanto corria sem parar. Os soldados correram atrás dela e estavam quase capturando a menina. Quando Alice abriu os olhos e acordou. — Ufa! Foi tudo um sonho! — Suspirou. Porém, para sua surpresa, quando olhou para o lado, lá estava o coelho branco olhando seu relógio. — Fim!